Rapaz, estão usando furadeira de parede nas cirurgias, broca dessas que você usa em casa, para furar os ossos dos pernambucanos no Hospital Getúlio Vargas. Nós temos recebido inúmeras e diversas denúncias e como já era de se esperar, a grande demanda sempre relacionada aos hospitais do nosso estado. É barata pelos corredores, superlotação, paciente dormindo no chão, do lado do lispotaminado. Falta de medicamentos, isso a gente já vê o tempo todo nas visitas aos hospitais. Mas eu confesso aqui que me surpreendeu as fotos que foram enviadas por um profissional de saúde do Hospital Getúlio Vargas, de uma furadeira de parede que está sendo usada para cirurgias ortopédicas. Estão perfurando os ossos dos pernambucanos com furadeira de parede nos centros cirúrgicos, porque falta o perfurador ortopédico. Isso aí não é de agora. Há anos o hospital trabalha dessa forma. A furadeira de parede ou a doméstica é proibida pela Anvisa por vários motivos. Dentre eles porque ela não pode ser esterilizada, porque ela aspira as partículas dos ossos, não tem como fazer a limpeza adequada. Além disso, ela não possui mecanismo de segurança para choque elétrico, entre outros. Então ela é proibida. O procedimento correto de uma cirurgia ortopédica deve ser feito com um perfurador ortopédico. Quer saber quanto custa? Custa em média R$ 800,00. Mas o governo do estado de Pernambuco se omite a isso e também a tantos outros apelos do povo pernambucano. E, inclusive, permanece sem transparência na aplicação de recursos do SUS. Aí eu pergunto, cadê o dinheiro da saúde, senhor governador? O povo quer saber. E o Ministério Público Federal também. Então fica aqui o nosso apelo ao governo do estado de Pernambuco, ao secretário de saúde. Recebemos aqui a denúncia. E vamos fazer um requerimento. E aguardamos um retorno. E aguardamos um retorno.